O que é o movimento cultural Eterna Chama Que já esteve aqui no Acho na Praça em outras edições E hoje volta com a participação especial Do Mestre Bolinho da Velha Guarda Tabajara Você confere agora como foi esse show Aqui no Centro de Convivência do Campus de Santa Mônica Além disso, o nosso bate-papo com Rodrigo Santiago E o Mestre Bolinho Confira! Desperta a cidade mineira Orgulho da nossa bandeira Desperta o Berlândia e mostra que é brasileira Oh, 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 oh Salve o Berlândia! Oh, 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 oh Desperta a cidade mineira Orgulho da nossa bandeira Oh, 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 oh Desperta o Berlândia e mostra que é brasileira Nossa gente que labuta o ano inteiro Faz do samba seu repouso verdadeiro Uberlândia, terra perto É o meu amor primeiro Meu círculo é o trabalho do pandeiro Uberlândia Desperta a cidade mineira Orgulho da nossa bandeira Desperta o Belândia e mostra que é brasileira Nossa gente que labuta o ano inteiro Faz do samba seu repouso verdadeiro Uberlândia, terra perto É o meu amor primeiro Meu círculo é o trabalho do pandeiro Uberlândia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desperta a cidade mineira Orgulho da nossa bandeira Oh, 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 oh Desperta o Belândia e mostra que é brasileira Desperta o Belândia e mostra que é brasileira Desperta o Belândia e mostra que é brasileira Samba feito em homenagem à cidade de Uberlândia Na década de 50 Já que nós estamos falando do samba mineiro Samba feito aqui em Uberlândia Tem um outro grande nome, baluarte do samba Da cultura popular Chamado Ataúfo Alves Certamente vocês vão lembrar e vão cantar com a gente Ajuda aí, Messi, ó Leva meu samba Meu mensageiro Neste recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus raios Vai! Não, não posso Leva meu samba Leva meu samba Meu mensageiro Neste recado Ai, meu Deus do céu Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus raios Não, não posso mais Eu que pensava que podia lhe esquecer Mas qual o que aumentou o meu sofrer Falar mais alto com meu peito uma saudade E para como não há tempo de vontade Aquele samba foi pra ver se como ouvi o meu coração Onde eu dizia Vou descar o meu perdão Aquele samba foi pra ver se como ouvi o seu coração Onde eu dizia Vou descar o meu perdão Leva meu samba Leva meu samba Eu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai! 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 Ai, Vai! Covarde, eu sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, ai, ai, ai Daquele que não sofreu por amor Oi, covarde, covarde Eu sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, ai, ai, ai Daquele que não sofreu por amor Eu sei que quando ao piorar o meu proceder Eu sei, mulher, você mesma vai dizer Eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Oi, covarde, covarde Eu sei que me podem chamar Ataúfo Alves e Mário Lá Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, ai, ai, ai Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, eu sei que você mesma vai dizer Eu sei que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir 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 Maravilha. Bonito. Eu sou Rodrigo Santiago, do Eterna Chama, na companhia do Mestre Bolinho, velha guarda da Tabajara, uma pessoa muito especial para a cultura da cidade. O Eterna Chama, mais uma vez aqui no Atina Praça, esse projeto que já é um sucesso, é uma alegria sempre participar e poder fazer parte desse grande sucesso. Hoje, com a presença ilustre do grande Mestre Bolinho, que inclusive participa do primeiro disco do Eterna Chama, que está em fase final de produção, cantando alguns sambas com a gente, ratificando essa parceria do Eterna Chama com a cultura tradicional aqui de Uberlândia. Para não haver bate-boca dentro do salão ou fora, você só dança com ele e diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sou nenhum pai João, quem trouxe você o tempo e eu não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca um samba, eu lhe chamo pra dançar, você diz não, eu agora tenho par, e sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando toca um samba, bate palmo e feliz. E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando toca um samba, bate palmo e pede em risco, você só dança com ele e diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sou nenhum pai João, quem trouxe você foi eu não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca um samba, quando toca um samba, eu lhe chamo pra dançar, você diz não, eu agora tenho par, e sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palmo e pede em risco, sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palmo e pede em risco, sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palmo e pede em risco, sai dançando com ele, alegre e feliz. Enquanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Vivo num renda moinho Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega É a mesma que me traz Não sou eu quem me navega Quem me navega Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me carrega Como nem vou se levar Timoneiro eu nunca fui Eu nem sou de velejar O leme da minha vida Deus é quem faz governar Vivo num renda moinho Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega É a mesma que me traz Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me carrega Como nem vou se levar A rende do meu destino A rende do meu destino Parece a de um pescador Quando retorna vazia Vem carregada de dor E quando alguém me pergunta Como se faz pra nadar Explico que eu não navego Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me carrega Como nem vou se levar Não sou eu quem me navega Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me carrega Como nem vou se levar Wilson Batista cantou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei o dia Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo Por dinheiro ou condição Nunca tomei parte Desenove em batalhão Pois sei que além de flores Nada mais vai pro caixão Vamos comigo Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Meu mundo é hoje Não existe amanhã pra mim Eu sou assim Assim morrerei o dia Não levarei arrependimento Não levarei arrependimento Nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles Que se agacham até o chão Enganando a si mesmo Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Eu sou assim Quem quiser gostar de mim Eu sou assim Não saia daí No próximo bloco tem mais Eterna Chama É um prazer estar aqui Participando desse evento Ao lado do meu maestro Rodrigo Santiago Eu sou velho de idade Mas estou aprendendo com ele A cantar e apresentar Em diversos lugares É um professor pra mim E hoje aqui nós cantamos Composições do Grande Otelo Que a gente sempre está prestando Uma homenagem Ao nosso grande artista brasileiro Internacional Que é o Grande Otelo E a gente tem uma A gente tem uma satisfação imensa Estar falando sobre esse nome Sobre esse evento E sobre o meu maestro Rodrigo Santiago Por que será que toda história existe sempre uma mulher Porque será que toda história existe sempre uma mulher O que será não és capaz de responder Fala Cláudio Honor E chora no meu ombro a sua dor Fala Cláudio Honor E chora no meu ombro a sua dor Cláudio Honor era um rapaz inteligente Deu a tua vida como leva toda a gente Uma mulher na sua vida atravessou Vingindo amiga, vingindo amor Fez do rapaz um louco, Cláudio Honor Fez do rapaz um louco, Cláudio Honor O que será que toda história existe sempre uma mulher? O que será não és capaz de responder O que será que toda história existe sempre uma mulher? O que será não és capaz de responder Fala Cláudio Honor E chora no meu ombro a sua dor Fala Cláudio Honor E chora no meu ombro a sua dor Cláudio Honor era um rapaz inteligente Levava a vida como leva toda a gente Uma mulher na sua vida atravessou Vingindo amiga, vingindo amor Fez do rapaz um louco, Cláudio Honor O pessoal curtiu bastante o samba, sempre mexe com as pessoas, motiva Fui até na chama, estava algum tempo aí sem se apresentar no arte na praça Teve uma ótima recepção do público que cantou, participou com a gente Como de costume, uma grande alegria pra gente Esse samba do grande Otelo Mas ele ficou conhecido como um compositor Gravando, compondo outro samba Em parceria com o Erivelto Martins Muito bacana, vocês vão lembrar aí com certeza Faz um dó maior Vão acabar com a praça onze Não vai haver mais escola de samba Não vai Choro também Choro, moiteiro Favela, salgueiro Bandeira, estação primeira Guardai os nossos bandeiros, guardai Porque a escola de samba não sai Guardai, guardai Guardai os nossos bandeiros, guardai Porque a escola de samba não sai Vai, meu maestro Adeus, minha praça onze Adeus Já sabemos que vai desaparecer Leva contigo nossa recordação E ficarás eternamente em nossos corações E algum dia nova praça nós teremos E o teu passado E o teu passado canta E vão acabar Vão acabar com a praça onze Vai haver mais escola de samba Vão acabar com a praça de samba Vão acabar com a praça de samba Vão acabar com a praça de samba Guardai, guardai Guardai os nossos bandeiros, guardai Porque a escola de samba não sai Adeus, minha praça de samba Adeus, minha praça de samba Já sabemos que vai desaparecer Leva contigo nossa recordação Pois ficarás eternamente em nossos corações E algum dia nova praça nós teremos E o seu passado cantaremos E algum dia nova praça nós teremos E o seu passado cantaremos Salve o Grande Hotel, Elivelto Martins O Arte na Praça de hoje termina por aqui Nos encontramos na próxima semana Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho